Vamos à notícia quente desse momento? Jamil Chad, nosso colunista, acabou de publicar uma nota falando o seguinte, o Comitê da ONU concluiu que Sérgio Moro foi parcial e dá vitória ao ex-presidente Lula. É o Comitê de Direitos Humanos das Organizações das Nações Unidas concluiu que o ex-juiz foi parcial no seu julgamento dos processos contra Lula no âmbito da Operação Lava Jato, a decisão é o primeiro golpe internacional contra o ex-ministro da Justiça no governo de Jair Bolsonaro. Depois de seis anos de análise em Genebra, a decisão é legalmente vinculante e com o Brasil tendo ratificado os tratados internacionais, o Estado tem a obrigação de seguir a recomendação, mas sem uma forma de obrigar os países a adotar as medidas e nem penas contra os governos. O Comitê sabe que muitas de suas decisões correm o risco de ser ignoradas. O Comitê é o encarregado de supervisionar o cumprimento do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos assinado e ratificado pelo Brasil. Bom, eu já passo isso para o Tales Faria, nosso colunista de política, nesta tarde, porque aí é mais uma vitória a Lula, mais uma derrota a Sérgio Moro. E desta vez, que vem de fora, né, Tales? Pois é, eu acho que isso vem a fortalecer a ideia de que, cedo ou tarde, o Lula e o PT e até empresas vão cobrar do Sérgio Moro e do Estado reparação financeira do prejuízo que foi causado, danos morais, etc., como foi feito com o Dallagnol. Eu acho que essa é uma das coisas que deve assustar o Moro. Pensar o seguinte, se ele perder as eleições, a eleição provavelmente para o Senado, pelo Podemos de São Paulo, ele vai ficar sem cargo e sem imunidade parlamentar. Antes, ele tinha imunidade como juiz e agora estava atrás de uma imunidade parlamentar. Sem essa imunidade, é possível que ele sofra bastante depois que o Lula ganhar esses processos aí. O Lula, não só o Lula, o que eu acho que pode ser mais danoso para o Moro são as empresas que foram prejudicadas em milhões e milhões e que depois vão pedir a reparação de alguma forma. Vamos ver qual vai ser a repercussão disso. A forma também que chama a atenção é como isso é usado politicamente, Tales. E aí escondendo um outro resto que também não é bacana, porque não adianta pegar a corrupção e colocar debaixo do tapete. Isso precisa ser discutido, isso precisa ser debatido. Houve erro, houve erro, mas houve corrupção. Isso não tem como negar, Tales. Então, acho que é muito importante a gente falar sobre isso.